Após insistência do governo de Itaió, a barragem oeste teve mais três comportas abertas entre a noite de terça e amanhã de quarta-feira. O prefeito Horst Alexandre concedeu uma entrevista coletiva na manhã de quarta, fazendo alguns pedidos no que diz respeito à economia de água e principalmente para que as pessoas não retornem às suas casas nem ao comércio para limpeza, justamente pela economia de água necessária neste momento. E também que busquem abrigo acima dos 15 metros. Nós temos uma condição de esvaziamento de calha de rio agora, estamos com quatro comportas em aberto. Pessoal, no dia de ontem, algumas pessoas começaram a fazer limpeza, a gente pede pela economia de água. Mas o principal nesse momento, gente, vamos, quem já está fora das cotas de enchente permaneçam fora, não retornem para suas casas e a gente está aumentando um pouco as nossas cotas, uma cota de segurança para 15 metros. Então, as pessoas precisam ser conscientes nesse momento, qual é o cenário que a gente pode ter lá na frente. Podemos ter um cenário de muita chuva, como pode chover pouco também, mas vamos prezar pela vida, vamos ser seguros nesse momento. Não retornem para suas casas e você hoje, numa condição boa de tempo, tem condições de sair com tranquilidade. Vá para a casa de um amigo, retire seus documentos. Se você puder levantar algum móvel, se puder retirar algum móvel, retire. É importante que nesse momento vocês nos ouçam. Às vezes, numa madrugada, chovendo, com nível de elevação do rio, rede de energia perto, daqui a pouco vai dificultar muito o nosso salvamento. Então, é importante que as pessoas, no dia de hoje, se previnam, saiam com tranquilidade das suas casas. Liguem para 193, que é a nossa Defesa Civil, ou 199, que é os nossos bombeiros. É importante que as pessoas se previnam no dia de hoje. Vamos trabalhar com prevenção. Está certo, gente? Esse é o nosso recado. Se precisar de mais alguma informação, acesse as redes sociais da Prefeitura. Temos lá uma entrevista bem completa, trazendo mais orientações para você. Prefeito, é importante ressaltar todo o movimento que foi realizado ontem na abertura de mais uma comporta da barragem. Já tínhamos uma comporta aberta há algum tempo. Uma comporta foi aberta ontem, mais duas hoje pela manhã. Gostaria que o senhor, como chefe do executivo do nosso município, que vem sofrendo tanto, e recebeu muito apoio após essa briga, após essa intensidade junto à Defesa Civil e ao governo estadual. Qual que é o sentimento? Começamos já na manhã de ontem, por volta das 8 horas da manhã. Conversamos lá com o Fred da Defesa Civil, dizendo como é que era a condição do nosso rio, condição de esvaziamento da calha. A gente fez um pedido naquele momento por abertura de comporta. Me disseram que iam dar retorno durante o dia, não aconteceu. Eu, às 10 horas da manhã, falei com o coronel Graff, fiz o pedido novamente, trabalhando na Defesa Civil e Estadual. No começo da tarde, falei com o deputado Júlio Garcia, que é muito próximo do nosso governador. Fiz um apelo novamente, e a gente, ao longo do dia, não recebeu o retorno. No final da tarde, então, a gente ligou novamente para o Fred, e a gente pediu encarecidamente que fizesse a abertura de comportas, até que a paciência foi encurtando. E a gente acabou perdendo a paciência nesse vídeo. Olhando a gravidade que a gente tem pela frente, e olhando como o rio vinha esvaziando. O momento era propício para a abertura de comporta. Então, depois de muita luta, bastante reclamação, o povo todo clamando por isso, a gente foi atendido aí, por volta das 11h30 da noite, o governador me ligou, sendo solidário ao município de Itaió, e dizendo que ordenou por abertura de comportas. Foi o governador que teve que intervir nessa hora, para fazer a abertura de comportas. Então, tivemos uma abertura à meia-noite, às 10h, tivemos uma abertura de uma comporta. E hoje de manhã, a gente fez um pedido novamente por abertura de comporta, e fomos atendidos com mais duas aberturas. Então, isso tudo dá um pouquinho mais de tranquilidade para nós. Um pouquinho mais de tempo. Quem sabe a gente vai poupar muito transtorno com essa manobra que foi feita de ontem para hoje. É o que a gente espera. A gente vai poupar muito transtorno com essa manobra que foi feita de ontem para hoje.